Já não tenho dedos pra contar de quantos barrancos despenquei Quantas pedras me atiraram, quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer Nem sempre é só easy se viver Hoje não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão eu já deixei Tantos bons, quantos maus motivos, tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu teito E se isso for algum defeito Hoje não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão eu já deixei Tantos bons, quantos maus motivos, tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito Tudo bem 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 Tudo bem